Tem e muita. Além da apresentação do Léo Gamalho, lá no Fazendão as coisas não estão parando não. Treinamento, porque o campeonato vai começar, meu amigo. Começou pra valer a preparação para o campeonato baiano. O primeiro dia de treino pré-jogo foi de atividade física intensa. O elenco, com a maior parte dos 35 jogadores renovada, estava quase completo. Apenas Douglas Pires, ainda com dores na costela, fez atividades na academia. Bruno Paulista já estava sem a proteção no punho. Os jogadores se dizem preparados. Está sendo muito bem feita a nossa pré-temporada. A gente tem treinado bastante e acredito que a gente está bem próximo, sim, dessa perfeição de uma estreia. Esses jogos treinos que nós tivemos aí foram bons pra isso, né? Nesse último aí o professor já deu um tempo maior pra cada jogador, pra se adaptar melhor os 90 minutos. E acredito que a gente está preparado, sim. Os jogos em competições oficiais começam agora. A expectativa é que se repitam os bons resultados dos amistosos. Pelo menos esse é o desejo dos autores de alguns dos gols deste ano. A gente está se conhecendo. Eu acho que o nosso trozamento já está bem feito. E acredito que pra estreia de domingo agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tchô fez a estreia contra o Shakhtar Donetsk e marcou o primeiro gol no jogo treino contra o Bahia de Feira. O outro meia, Rômulo, marcou nos dois amistosos. O prata da casa tem apenas cinco jogos, três como titular e três gols. É uma das apostas de Sérgio Soares. Pelo bom desempenho e também pela personalidade forte. Todo jogador tem que ser corajoso. Além de ser corajoso, tem que ter personalidade. Acho que não é qualquer jogador que tem capacidade de jogar no Bahia. Então, pra jogar no Bahia, você tem que ter personalidade. Tem que saber vestir a camisa. Tem que saber honrar a camisa. E chegar dentro de campo dá o seu melhor. Vindo do América Mineiro, Tchô foi colega de clube de Williams, de Raul e do gerente de futebol Alexandre Farias. Quanto mais jogadores você conhecer, melhor, né? O entrosamento é maior. Porém, aqueles que a gente não conhece ainda, a gente procurou nessa pré-temporada se conhecer, né? Até pra saber o estilo de jogo de cada um. Até porque também todos já se conhecem pela televisão, de jogar a ponta. Então, a gente já se conhece mais ou menos. Em 2006, ajudou o Atlético Mineiro a subir pra Série A. E também ajudou na subida do Figueirense em 2013. Agora tenta trazer pra o Bahia o que aprendeu na segunda divisão. E conseguir o terceiro acesso da carreira. A gente percebe aí que no decorrer dos anos, as equipes que tem um elenco mais forte são aquelas que conseguem o acesso. E o Bahia tem formado um grande elenco, né? Então a gente tá preparado pra isso. Pra um campeonato longo, difícil. E conquistar novamente o nosso torcedor pra que a gente possa fazer valer o nosso mano de campo. Romulo fez parte do trágico final do Tricolor em 2014. Vem como esperança pra 2015. Pra ele, seja em qual posição for, o que importa é jogar e dar o melhor. Quando ele precisar de mim aí, se for precisar de atacante, na ponta do losango, ou como volante, eu tô disposto a ajudar. O que eu quero nesse momento é jogar, poder ajudar o grupo e ajudar ele. E aí E aí E aí E aí